O transporte coletivo de Aracatuba sempre é alvo de reclamações por parte dos passageiros. A empresa presta o serviço na cidade há mais de quatro décadas e nos últimos anos tem operado com uma série de contratos emergenciais. Hoje, Prefeitura e Câmara discutiram regras que devem entrar na licitação que deve ser lançada ainda este ano. Tem coletivo que está caindo aos pedaços. Tem coletivo e hoje mesmo tem um coletivo para sair daqui e a gente pensou que tinha que descer para empurrar o coletivo. Outro dia uma senhora foi perguntar, motorista, para onde vai esse ônibus? Ela disse, você não sabe ler? Um problema que parece não ter fim. Falhas no transporte público em Aracatuba que, segundo os passageiros, aparecem por todos os lados. Uma situação cada vez mais difícil de suportar. Vim num ônibus agora e o ônibus com problema. O ônibus estava andando muito devagar, vim vir um motorista muito rápido, quase bateu. E não é a primeira vez que eu venho em um ônibus com problema. Tem motorista que, eu vou te contar, já me largaram um punhadão de vezes lá na Rua do Fico. A gente dá sinal, eles passam reto. A única empresa responsável pelo transporte opera na cidade há 40 anos e já teve o contrato renovado com a Prefeitura do município três vezes. A última emergencial teve início no dia 15 de fevereiro. Mas, até agora, segundo os passageiros, não houve nenhuma melhoria na estrutura e no funcionamento dos ônibus. Preciso melhorar muito porque, tipo, ônibus fica faltando. De manhã, eu chego, na maioria das vezes, chego atrasada na escola, porque o ônibus não passa. Eu saio da escola meio de 20, eu só chego em casa 1h50. Chego atrasada no serviço quase todos os dias, passa fora de hora, uma porcaria. Sempre a mesma coisa, nada muda. Uma realidade que está longe de mudar, mas que hoje deu os primeiros passos para que futuramente a população tenha um serviço de qualidade. Hoje, a Prefeitura realizou uma reunião com vereadores e secretários para apresentar um termo de referência, com exigências do que a empresa que assumir o transporte no futuro terá que fazer. Entre as obrigações estão ônibus com, no máximo, seis anos de uso, ar-condicionado, Wi-Fi, sistema de monitoramento por GPS que permita ao passageiro acompanhar o trajeto em tempo real por um aplicativo de celular e ampliação de número de paradas para que usuários não andem a pé mais do que 450 metros. Entre outras exigências que o poder público acha que não é conforto, não é luxo, mas é uma obrigação e um direito da população. E diante das mudanças, o Executivo deve analisar ainda o impacto disso no valor da tarifa. Nós teremos um conselho de usuários que já deveria existir no município há muitos anos, um conselho de usuários que também ajudarão nessa fiscalização, além da responsabilidade do município. Araçatuba está com um contrato emergencial, isso não é seguro para as pessoas, e nós queremos o quanto antes lançar um edital que atenda às necessidades da nossa população e da legislação vigente. A Tua negou qualquer problema com a frota e disse que os ônibus são revisados semanalmente. Em relação aos atrasos, a empresa disse que isso não acontece, já que a frota é monitorada por meio de GPS. Em relação às queixas sobre os funcionários, a Tua diz que o passageiro precisa formalizar a reclamação pelo telefone 18 3623 4554.